Música Faltando 20 dias para o final do prazo, 70% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Produção industrial cresceu em 7 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em fevereiro. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O levantamento telefônico de 2011 do Ministério da Saúde revela que quase metade da população brasileira está acima do peso, que a dieta do brasileiro é rica em gordura e que segue em queda o número de fumantes no país. Países do Mercosul se unem para combater a exploração do trabalho infantil. Cartilha da ANP orienta os consumidores sobre os cuidados necessários na hora de comprar um botijão de gás. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase metade dos brasileiros está acima do peso ideal. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde indica que o excesso de peso e a obesidade aumentaram no período de 2006 a 2011. Mas o estudo mostra também que pela primeira vez em levantamentos oficiais, o número de fumantes no Brasil ficou abaixo de 15% da população. De acordo com a pesquisa Vigitel 2011, a proporção de brasileiros acima do peso cresceu de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011, enquanto o percentual de obesos passou de 11% para quase 16% no mesmo período. Em 2011, 52,6% dos homens e 44,7% das mulheres estavam acima do peso. A pesquisa que entrevistou 54 mil adultos por telefone mostra que o aumento de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão e diabetes está ligado ao grande consumo de refrigerantes, carne e leite integral, que tem mais gordura. O estudo aponta também que o consumo de frutas e hortaliças é baixo no Brasil. Apenas 20% das pessoas comem 5 ou mais porções por dia, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Essa pesquisa é realizada desde 2006, todos os anos, e ela é feita por telefone, uma amostra aleatória de pessoas que têm telefone fixo nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, de maneira que a gente possa monitorar ao longo do tempo como vai se comportando alguns fatores de risco para as doenças crônicas como tabagismo, sobrepeso, obesidade e alguns fatores de proteção, como o consumo de frutas, legumes e verduras, por exemplo. A grande vantagem dessa pesquisa é que de uma maneira rápida e com um custo muito menor do que uma pesquisa de base populacional, ela fornece a gente um dado que é muito confiável. Apesar do levantamento Vigitel 2011 do Ministério da Saúde mostrar que aumentou o número de pessoas com excesso de peso e que a dieta do brasileiro está rica em gordura, diminuiu o número de fumantes no país. Pela primeira vez, o percentual de pessoas que fumam é menor que 15%. Os homens continuam a fumar mais. São 18% dos entrevistados contra 12% entre as mulheres. Ainda assim, a população masculina tem parado mais de fumar, já que 25% dos entrevistados são ex-fumantes contra 19% de mulheres. As últimas medidas da presidenta Dilma, como a sanção de uma lei nacional que proíbe a existência de fumódromos no país, e a determinação do Ministério da Saúde da Anvisa de proibir aditivos no cigarro que possam mudar a cor ou sabor do cigarro, nós acreditamos que vai reduzir ainda mais o tabagismo no nosso país e com isso evitar cânceres pulmonares, cânceres intestinais e doenças respiratórias. Os detalhes da pesquisa estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde. Há menos de três semanas do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda, cerca de 70% dos contribuintes ainda não enviaram as informações à Receita Federal. A dica de sempre ainda vale. Não deixe para a última hora. Documentos organizados com comprovantes de rendimentos e despesas com educação e saúde. Esse é o primeiro passo para fazer a declaração do Imposto de Renda. O servidor público, Gilberto Gomes, ainda não fez a declaração, porque teve dúvidas no preenchimento. A dedução com dependentes me deixou muito confuso. E, para tanto, eu tive que tirar dúvidas junto à Receita, mas agora está tudo sanado e vou fazer a declaração hoje. O prazo termina no dia 30 de abril, mas até agora 30% dos contribuintes, cerca de 8 milhões de pessoas, entregaram a declaração do Imposto de Renda. No total, a Receita Federal espera receber 25 milhões de declarações. O volume é o esperado, comparando com os anos anteriores, mas não é o desejado. Nós gostaríamos que o contribuinte estivesse antecipando a entrega. Mas, como nos anos anteriores, ele já está deixando para os últimos dias. Uma dúvida comum é saber que tipo de despesa com educação e saúde podem ser deduzidas. Não podem ser deduzidos cursos adicionais. Por exemplo, curso de inglês não pode ser deduzido. Uma academia, um balé. Então, cursos adicionais ao ensino não são deduzidos como despesa de educação. Despesas médicas, praticamente quase todas são dedutíveis. Médicos particulares, hospitais, clínicas, laboratórios. Então, isso independe também do seu valor. Para quem ainda não enviou a declaração, a dica é não deixar para o último dia. A Receita está preparada para receber. Esse ano aumentou a capacidade de recebimento de declarações. Mas, não depende só da Receita. Depende do provedor, do contribuinte. Depende dele estar com a documentação em dia. E, às vezes, até o seu equipamento também pode sofrer uma falha, uma pane na hora de entregar a declaração. Então, é sempre recomendado que não se deixe a entrega para a última hora. O interessante é que, neste ano, ele aproveite já esse ritmo da declaração de imposto de renda e já vá se preparando, juntando documentação, tendo uma pasta específica para que guarde ali, então, todas as suas despesas, tanto com educação, como despesas médicas, como também movimentações patrimoniais, para que ele possa chegar no final do ano e ter essa documentação já fácil, para que assim ele faça também com tranquilidade a sua declaração de imposto de renda. Quem já entregou a declaração pode consultar no site da Receita Federal se ficou alguma pendência e, assim, fazer a declaração retificadora. Preocupados com o trabalho e a exploração sexual infantil na região do Mercosul, os governos dos países que formam o Bloco Brasil-Argentina, Uruguai e Paraguai uniram esforços para combater o problema. Foi lançada hoje, nos quatro países, a campanha Mercosul Unido contra o Trabalho Infantil. Aqui no Brasil, foi firmada uma parceria entre o Ministério do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a Agência Brasileira de Cooperação. Mais de 4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil, segundo os últimos dados do IBGE. E, de acordo com o governo, o trabalho infantil no Brasil ainda é um problema social. Sem falar que elas ainda são expostas aos riscos de acidentes. E, dependendo das condições, muitas das crianças e adolescentes também não recebem remuneração. Ainda, segundo o governo, nos últimos anos, com a implantação de políticas públicas, de transferência de renda e fiscalização, houve uma redução nesses números. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, nos últimos 20 anos, a exploração do trabalho infantil caiu de 17,55% para menos de 10%. No Brasil, pela grande fronteira que nós temos, terrestre, nós temos muitas vezes apenas uma rua separando o Brasil de um outro país. E como é a questão de conscientização, ou a gente conscientiza todo mundo, ou a gente não consegue conscientizar. Porque uma pessoa não vai conseguir entender que do lado de cada rua pode e do lado de lá da rua não pode. Aqui no Brasil, foi firmada a parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego, a Organização Internacional do Trabalho, a IT, e a Agência Brasileira de Cooperação, para conscientizar a sociedade da necessidade de pôr um ponto final no trabalho infantil. Praticamente, o trabalho infantil no Brasil foi erradicado do setor formal da economia, mas ele está nesses núcleos duros, que são justamente esses. O trabalho infantil doméstico, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, na agricultura, em algumas regiões do país. Então, aí, o que a gente está falando é a importância de uma reaceleração desse ritmo de redução. O lançamento da campanha faz parte dos preparativos para a terceira conferência global sobre o trabalho infantil, que acontece no Brasil em 2013. Nos últimos 20 anos, 5 milhões de crianças foram poupadas do trabalho infantil. As denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é de graça. Os índices regionais da produção industrial avançaram em 7 dos 14 locais pesquisados em fevereiro pelo IBGE. O estado do Pará registrou maior crescimento na produção, 6,2%, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, que tiveram expansão acima da média nacional, que é de 1,3%. As demais taxas positivas foram no Espírito Santo e região Nordeste. E o IBGE também divulgou a estimativa da produção agrícola em 2012. A produção da safra nacional de grãos deve ultrapassar 158 milhões de toneladas neste ano. O levantamento do IBGE é uma pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras dos principais produtos agrícolas. Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná e Rio Grande do Sul. Somados, esses estados representam mais de 54% do total nacional. A estimativa de produção, 158 milhões e 600 mil toneladas, é um resultado 0,9% menor que o do ano passado. No entanto, é 0,7% maior que a estimativa de fevereiro. O levantamento indica que a área a ser colhida neste ano vai ser de 50 milhões e 600 mil hectares. As três principais culturas, arroz, milho e soja, somadas, representam mais de 90% da previsão da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Já a produção de grãos, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é de 159 milhões de toneladas. 2% inferior à obtida na safra 2010-2011. A previsão de área plantada está em quase 53 milhões de hectares e é quase 5% maior que a cultivada na safra 2010-2011. E a Conab acaba de concluir o primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar para a temporada 2012-2013. O estudo foi realizado em todas as unidades de produção em atividade no país. Os números coletados pela Conab indicam um aumento na produção de cana-de-açúcar de 5,4%, ultrapassando 600 milhões de toneladas na nova safra. Para a produção de açúcar, espera-se um aumento próximo de 6%, chegando assim a 39 milhões de toneladas. A produção total de etanol também deve crescer e atingir 24 bilhões de litros. O etanol anidro, que se destina à mistura com a gasolina, deve ter a maior alta, com 7,44%. Para a Conab, os números divulgados refletem o potencial real dos canaviais na safra que se inicia. 53 retroescavadeiras foram entregues hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário a 55 municípios da Bahia. Os equipamentos serão para melhorias em infraestrutura e estradas da região, facilitando o escoamento da produção no estado, que tem o maior número de agricultores familiares do país. Também foram anunciados investimentos de 31 milhões de reais para combater os efeitos da seca que atinge a Bahia. A ação faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Para comercializar, armazenar e transportar gás, é preciso ter autorização da Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis. A exigência tem por objetivo evitar acidentes com botijões de gás e garantir a segurança do consumidor. E para informar sobre os perigos do comércio irregular do produto, a ANP lançou uma cartilha. A repórter Carla Wattier informa os detalhes. Aqui na casa da Maria é assim. O almoço é preparado todos os dias. Em média, ela gasta um botijão de gás por mês. Para não ter surpresas, tem sempre um reserva. E na hora de comprar o produto, a dona de casa fica atenta a alguns detalhes, como por exemplo, se o botijão não está amassado. Ainda assim, esse mês ela teve problemas. Eu comprei um botijão e estava faltando aquela borrachinha. E é impossível você saber se está faltando ou não. Porque é lacrado, vem lacrado, né? Então começou a vazar, eu retirei o bojão e levei na distribuidora e eles me trocaram. Para facilitar a vida das donas de casa, a Agência Nacional do Petróleo elaborou uma cartilha com orientações sobre os cuidados que as pessoas devem ter na hora de comprar o botijão de gás. O material traz informações sobre direitos do consumidor e normas de segurança, tais como Só compre o botijão de revendedor autorizado. Desconfie de locais com os produtos empilhados na calçada, amarrados a postes ou guardados em locais sem sinalização. Nunca compre botijão danificado, amassado ou enferrujado. Nunca deixe a mangueira ficar velha demais, nem encostada ou passando por trás do fogão. O aquecimento da mangueira pode provocar incêndio. Toda vez que colocar um novo botijão, faça o teste de vazamento. Passe na válvula uma esponja molhada e ensaboada. Se estiver vazando gás, haverá espuma. Nunca use fogo para testar vazamento. Para guardar botijões em casa, escolha sempre um local ventilado e protegido da chuva, sol e umidade. E se desconfiar de vazamento no ambiente, feche o registro do gás, retire as pessoas e animais do local e chame o corpo de bombeiros. O que acontece quando você compra de um irregular? Você está arriscado a comprar um botijão que às vezes foi manipulado de forma errada. Você pode ter tirado um pouco de gás desse, feito um sistema que no jargão nós chamamos de chupa-cabra. Ou seja, ele pega um botijão de 13 quilos e tira de cada um um quilo, um quilo e meio, que o consumidor não vai notar. Mas esse transbordo de um lado para o outro é feito com equipamentos fundamentais que afetam a válvula. Essa válvula, quando é afetada, pode causar vazamento. O vazamento de gás, aí sim, é uma coisa perigosa. A cartilha faz parte do programa Gás Legal, que tem como objetivo combater a venda irregular do produto. Desde que o programa foi criado em setembro de 2010, o número de revendas autorizadas passou de 36 mil para mais de 47 mil estabelecimentos. Um crescimento de 32%. Hoje, quase 92% dos municípios brasileiros estão cobertos pela rede legal. A ANP autoriza um revendedor quando ele apresenta CNPJ, contrato social, alvará da prefeitura, inscrição estadual e certificado do Corpo de Bombeiros. É assim nesta distribuidora, que está no mercado de Brasília desde 2000 e nunca registrou nenhum problema. Segurança é isso aí, como você pode ver, área ventilada, plataforma, o espaço adequado, a metragem. É isso aí. Acho que todas as empresas têm que seguir esse exemplo nosso. Quem comercializar, armazenar ou transportar gás de cozinha sem autorização da ANP está sujeito a uma série de penalidades, como ter o produto apreendido, pagar multa no valor de 50 mil reais e até ser preso por ferir a lei do consumidor. A ANP também conta com a ajuda da população para denunciar irregularidades, por meio do 0800 970 0267. O consumidor é um ente importante. Além de ele ter que cobrar nota fiscal, porque aí ele tem uma garantia de que aquele revendedor está legalizado, ou pelo menos ele consegue rastrear esse revendedor, é importante que ele observe. Se ele não está seguindo todas as normas, existe um indício forte de que ele seja um irregular. Então é importante que sejam denunciados. Em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde assinou acordo que amplia parcerias na área de educação e se reuniu com a comunidade científica. O enviado especial a Boston, Ricardo Carandina, tem as informações. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff assinou atos de cooperação na área educacional entre a instituição e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico constitui uma prioridade do meu governo. Hospedando um número significativo de instituições universitárias, grande parte das quais de renome internacional, este estado tem muito a oferecer ao nosso programa Ciências Sem Fronteiras e a outras vertentes da cooperação Brasil-Estados Unidos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Na sede do governo do estado de Massachusetts, Dilma Rousseff foi recebida por crianças brasileiras que vivem em Boston. Dezenas de brasileiros que moram na cidade também foram homenagear a presidenta. Dilma Rousseff se reuniu com o governador do estado, Deval Patrick, que visitou o Brasil em dezembro do ano passado, dando início a uma missão comercial. Em 2011, as exportações brasileiras para o estado de Massachusetts alcançaram 130 milhões de dólares e as importações passaram dos 450 milhões. Mas o interesse do governo brasileiro na região não é apenas comercial. Em Boston, existem universidades renomadas e o Brasil quer ampliar o número de bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Na Universidade de Harvard, estudam 11 brasileiros financiados pelo programa. Outros oito estão no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O programa Ciências Sem Fronteiras vai conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação. O programa tem o objetivo de investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento. E à tarde, também em Boston, a presidenta Dilma Rousseff visitou a Universidade de Harvard e se encontrou com estudantes brasileiros selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff assinou, na tarde desta terça-feira, acordos com a Universidade de Harvard para conceder bolsas de estudo a estudantes brasileiros de ciências. A presidenta disse que espera que esses acordos sejam os primeiros de uma série e que possa haver colaboração em todas as áreas. Segundo a presidenta, o Brasil precisa de pessoas bem formadas e grandes pesquisadores. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff fez uma palestra na Escola de Governo da Universidade de Harvard. A presidenta disse que a educação tem um papel fundamental na redução da desigualdade social e destacou a importância das parcerias com outros países para ajudar o Brasil a enfrentar os desafios da área educacional. A presidenta Dilma embarca ainda nesta noite para Brasília. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Até amanhã.